Já passa este tempo, eu já passa ano Tudo este tempo longe de boca, estava no plano Onde que eu estou, vou continuar minha mano Quilo que não fazia me cubo, nem é gata trano Se fala com o bo, nem é mano, eu ani De tanto sonho com o bo, até o meu nome Estou de todo meu puto, gosta de estar homi Eu nem mano forte e ganha para estar aqui com mim Cousei-me o seu pai, fai-me o que se dá Eu racontei de quem se fosse com dois de lá Nós deixamos o meu marco na zona, o seu cujo de fleur O meu marco no peito, nunca se vim em monta-tru Vou-me como esse é o primeiro amigo que me perdi Vou-me fazer um exemplo, eu sou o que quero te gui Continua-te a jovem para nós, foi nem mano a di Continua-te a jovem para nós, ganha para estar aqui Não te pediu só para o jovem para nós Que os momentos que não passam Teu magos não é peito Não é teu tempo com essa faça E o meu marco não tem saudade e boa Ganha o jovem para o abraça E o meu ane tem saudade e boa Ganha o jovem para o abraça Que lega-se e que bu começa e eu desi puto Já pega na mão, sabe moça tá guiando Que latitude que bu tinha desi puto Não te tenta imitar, tem alguém que julga Me lembra por muita jovem e eu detorço Tô avançando, já estou mambo amigo e eu tô magoando Eu tomo sério de que ele ama intensa tese Mas desacanto com o pão de te acusos não me mudando Será que um dia no teu cruza, pão não odia Bué pra nunca mais, mas esperança nunca me perdi Me escusa que não faz e que não os make a curta Foi teu cabeça deixa uma consciência ainda ser leve Ei, teu saudade e boa falou, onde que buscou? Juro, não tá fazendo tudo pra não te abra mais um beço Ei, teu saudade e boa falou, onde que buscou? Juro, não tá fazendo tudo pra não falar mais um beço Não te pediu só para o joveno Que os momentos que não passam Te amagos nem é preto Não é teu tempo que essa passa E o meu ane tem saudade e boa Ganha o jovem para o abraça E o meu ane tem saudade e boa Ganha o jovem para o abraça Ganha o jovem para o jovem para o amor Ganha o jovem para o homem Ganha o jovem para o jovem para o jovem E o meu ane tem saudade e boa Obrigado.